Ó glória a Deus, glórias sejam dadas a Ti, ó Deus. Pai, rendemos a Ti o nosso louvor e adoração. Pai, nessa madrugada, Pai, madrugada fria, ó Pai, para alguns uma madrugada quente, mas estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Estamos aqui, ó Pai, diante de Ti. Para suplicar, ó Pai, para rogar, para declarar em nome de Jesus nessa madrugada. Portas abertas, Senhor amado, nas nossas vidas, nessa área da nossa vida, ó Pai, que se encontra bagunçada, confusa. Ó Pai amado, nós rogamos a Ti, Pai, vem, 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 vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. E nos tira, ó Pai, dessa lama da incredulidade, do desespero, da falta de fé, ó Pai. E nos eleva até o monte da confiança, da fé e da esperança. Nessa madrugada, Pai, visita essa pessoa e a coloca de pé, em nome de Jesus, para que ela continue acreditando que o Senhor vai fazer e realizar, em nome de Jesus. nerveus Não é adianteям de muita consequência, de vácona, o máximo de cada vez. Ester o põeja asan ROB, eNotes, eiteramise cont savedoire em nome de Jesus, eiteramirituais. eiteréciem seguidoras do mais o której auto de cada vez bao é Obrigado.